Pô, rapaziada, antes do vídeo começar, eu queria dizer que aqui na descrição e no primeiro comentário fixado tá escrita uma frase assim, ganhe dinheiro em casa. Abaixo dessa frase tem vários links, concursos e vários métodos de estar fazendo uma renda extra, certo? Tudo confiado, tudo testado por mim mesmo. Então, pode confiar, pode adquirir já o seu, já vai te ajudar no canal. E abaixo disso, desses links, também tem escrito assim, veja como perder 30kg em poucos dias. Isso é para as pessoas que estão lutando contra o peso e tudo mais. Também tem vários detox, coisas que vão auxiliar na sua alimentação e na sua dieta. Dito isso, fique com o vídeo. Muito obrigado pelo acesso. Fala, povo! Hoje é dia de vitória, hoje é dia de vitória. E por isso estou muito feliz de receber essa notícia. Me enche de orgulho e de satisfação. Não é porque quatro anos atrás estávamos aí na mesma situação e acabou por uma lesão grave, ficando de fora. As lágrimas naquele dia eram de tristeza e hoje elas são de alegria. Por isso a frase clichê, nunca desista dos seus sonhos, ela é real e eu estou aqui para comprovar isso, né? Porque quatro anos se passaram e estamos aqui novamente, né? Depois de tanta luta, tanto foco, tanta disciplina e tantas abdicações. Elas valeram a pena porque me trouxeram aqui com essa possibilidade de poder estar participando novamente de uma competição tão grandiosa como é o Mundial na vida e na carreira de um atleta profissional. Infelizmente, nós estamos aqui para agradar todo mundo, nem é o meu objetivo, mas estamos aqui para não falhar com aqueles que confiam na nossa entrega, na nossa dedicação, no amor que sentimos por esse esporte, no amor que sentimos por vestir essa camisa, no amor que sentimos poder lograr grandes coisas com essa camisa. Assim foi toda a minha vida, nada foi fácil, tudo foi com muita perseverança, com muita insistência e com muito sacrifício, as coisas elas vão se caminhando, vão se encaixando e graças a tudo isso, hoje recebo essa notícia maravilhosa. Espero poder representar essa camisa como sempre fiz, com a grandeza do momento e com a grandeza dessa camisa poder representá-la, apenas um dia de vitória e espero que outras maiores possam vir, mas confesso que estou muito feliz, confesso que estou muito satisfeito de toda essa dedicação. Pô, rapaziada, então isso foi mais um vídeo. Curta, comenta, compartilha, se inscreva, comente algo aí para me ajudar com o algoritmo e até a próxima, fica com Deus.